CIPAT 2020 Veracel Inspirar pessoas valorizando a vida é o nosso propósito. Obrigada a todos vocês por participar da CIPAT 2020. Este ano foi um grande desafio poder fazer a CIPAT em um novo formato e pensando no bem-estar de todos vocês, mas conseguimos com êxito fazer uma CIPAT em que todos pudessem participar de uma forma virtual nesse novo momento que nós estamos vivendo. Em um momento tão diferente do que todos nós já tínhamos passado, é importante reforçar a solidariedade para que cada um de nós possa se sentir realmente seguro e acolhido. Os palestrantes trouxeram reflexões importantes que irão contribuir para a nossa vida profissional e pessoal, falando não só sobre segurança, mas com foco na saúde emocional. O conteúdo da CIPAT 2020 vem para mostrar que podemos transformar sentimentos ruins em uma visão mais positiva da vida. Essa edição terá temas como segurança, qualidade de vida, saúde e vontade de sempre fazermos o melhor. O ano de 2020 foi bastante desafiador para todos nós. Quem diria que teríamos uma CIPAT 100% online? Eu gostaria muito de agradecer a vocês que participaram e em especial a todos os membros da CIPA, conduzidos com maestria pela Cris. Agradeço ainda aos diretores pelo voto de confiança em me passar o bastão da condição da CIPA nos próximos dois anos. E eu gostaria de pedir a vocês que continuem tendo segurança como um valor dentro da Veracel. E espero que em 2021 façamos uma CIPAT brilhante tal quanto essa. e que nunca, nunca esqueçamos qual é o nosso propósito. De ser responsável, de inspirar pessoas e valorizar a vida. Tanto a nossa quanto do nosso colega. Vamos em frente. Até 2021. Valeu, CIPAT 2020! Valorize a vida. Inspire-se na CIPAT 2020. CIPAT 2020. Inspirar pessoas valorizando a vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho